Música 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 Ora boas pessoal daqui ao chumbinho Veste aqui jogar um bocadinho Black Ops 1 E... Tuca Tuca E... Tuca Vamos ver se encontramos aqui Os ninjas Música 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 Vamos encontrar jogos é sempre a mesma merda. Vamos experimentar aqui no... Ultimate Match, pode ser que... Como vai? ... ... ... ... ... ... ... ... Este mapa foi a primeira vez que cheguei com o Dioguito. ... ... ... ... ... ... ... Tango, damn! O que é isto? Enfim de espalhão em cima Sniper! Não! Target neutralized! Down! Sniper! Protex! Pagão de cuidados do inimigo está chegando. Flávio! Vámonos! Vámonos! Vámonos sentry gun a vc. Valkyrie, prontos para lançamento. Vámonos! Enemies! Fáronos! . 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 Inbound Enemy spy plane above Friendly care package on the way Friendly care package on the way Counter spy plane up, they're blind We're close to victory Don't quit now Friendly grim reaper deployed Grenade get out of there Time's almost up Enemy spy plane above Friendly RCXE inbound Enemy napalm strike inbound Enemy napalm strike inbound Enemy napalm strike inbound Mission accomplished, nice work I'm gonna do it I'll do it again I'm gonna do it again A CIDADE NO BRASIL 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 We've taken the lead A CIDADE NO BRASIL 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 O inimigo está chegando. O inimigo está chegando. O carro de frente está no caminho. A counter-spy plane está no ar. Target neutralized! Target down! Target neutralized! Enemies of the spy plane above. A counter-spy plane above. Cobra ready to go? Cobra standing by. Cobra on the way. Let it down! Reloading! Reloading! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. We're close to victory. Don't quit now. Cover me. I'm reloading. Changing map. Friendly spy plane inbound. Enemy spy plane incoming. Come on. Gas off. Friendly care package inbound. Our spy plane's in the air. Friendly RC-XD deployed. Come on. Come on. Come on. Come on. Your work is appreciated. Well done. I think I see it. Be careful. I never mind. You nah? You don't know why today. You're dead. I'm dead. You're dead. I'm dead. I am dead. I'm dead. You're dead. You're dead. You're dead. I'm dead. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 We've taken the lead. Friendly spy plane inbound. We've lost the lead. Spy plane standing by. Returning back. Reloading. Two confirmed. Get package ready. Show us where you want it. Place the Claymore. Get package ready. Show us where you want it. Stick it going out. Flash out! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?